Olá, boa tarde. Nós começamos hoje o NTSU Especial ao vivo para falar da crise financeira vivida pelo Rio Grande do Sul. Ontem, o Estado pagou R$ 800 em mais uma parcela de salário para os servidores. E hoje, o futuro das paralisações deve ser definido em Assembleias das Categorias em Porto Alegre. Nós vamos receber aqui em nosso estúdio convidados para discutir a situação financeira do Estado gaúcho e também o impacto na vida da população. Você já pode deixar a sua opinião em nossas redes sociais e já já a gente coloca no ar aqui. Através do WhatsApp, você pode participar com a gente, interagir através do código diário 51 9917 0018. E também através da nossa página no Facebook, facebook.com.br tvcachoeira. Tem ainda as informações de Cachoeira do Sul e região, a previsão do tempo e muito mais. O NTSU começa agora. E depois de 21 anos de construção e muita expectativa por parte da comunidade de Cachoeira do Sul e região, foi inaugurado ontem o Orlando Plaza Shopping. Dentro do shopping, momentos antes da inauguração, muita agitação por todos os lados. Preparativos finais, arrumação de detalhes, reunião de equipe, concentração e também muita ansiedade por parte daqueles que terão por missão atender as expectativas de quem por aqui passar. A expectativa super legal é muito boa porque nós estamos acreditando que Cachoeira e região tem potencial. E sem dúvida, isto estava faltando em Cachoeira do Sul e a família Tischer teve a inteligência, a intuição e o conhecimento para fazer deste um maravilhoso empreendimento. As expectativas são muito boas. A gente está vivendo um momento não de crise, mas de criar. A gente está realmente pensando que a gente tem que tirar esse S aí da crise e criar. Crie. É um presente para a comunidade. Tio Orlando merece. Dedicou uma vida para entregar um verdadeiro shopping a Cachoeira do Sul e região. A solenidade da inauguração e entrega do shopping à comunidade foi prestigiada por autoridades e convidados. Mas principalmente por cidadãos que tanto ansiaram pela inauguração do empreendimento e que praticamente invadiram o estacionamento externo quando os portões foram abertos. E em um breve momento cheio de emoção e significado, Cachoeira do Sul recebeu um prometido presente. Ele ama essa cidade, gente. E aqui está um presente para toda a nossa comunidade. Bem-vindo ao sonho do Tio Orlando e Tia Yara. Obrigado a todos. Como é que o senhor está se sentindo agora? Senti de tudo que é de bom. Sonhei com o shopping e ele aconteceu. Está feliz? Estou muito feliz. Nós trabalhamos esse período desde o pré-lançamento, ano passado, e hoje vendo o fato concretizado é muito lindo, é emocionante. Está no sangue, né? Está no sangue. Ver esse fato realizado hoje, assim, é um dever cumprido, o nosso grupo todo. Durante todo esse tempo, tanto a comunidade de Cachoeira do Sul quanto da região acalentaram, juntamente com o empresário Orlando Tia Yara, o sonho deste shopping center, que neste 10 de setembro, finalmente se tornou realidade. E a invasão que aconteceu assim que as portas foram abertas, só provou a ansiedade que as pessoas tinham em matar a curiosidade e conhecer tudo o que foi construído no interior do prédio, que por longos anos foi para todos somente uma fachada incompleta. Ah, é maravilhoso. Isso realmente foi um sonho realizado para Cachoeira, né? E não só os adultos nutrindo a expectativa pela inauguração deste shopping center, as crianças e adolescentes também. Como é o teu nome? Laura. Laura, qual é a tua sensação de ver o shopping finalmente inaugurado? Feliz, é muito show e eu também gostei das lojas de brinquedo, tem muito brinquedo legal. É? O teu nome? É Bárbara. Eu gostei muito do shopping porque ele leva a gente a comprar mais e também... Ah, não tinha. Eu acho que um shopping aqui em Cachoeira e agora tem. E isso é muito bom, porque daí a cidade cresce mais. Ah, eu estou gostando. Vai ser legal vir aqui, né? Aham. E tu, o que está achando do shopping? Estou achando muito bom porque são novas oportunidades se abrindo, coisa que não tinha antes. Nova, assim. Bem legal. Muito legal, né, gente? Parabéns ao seu Orlando Tichler. Isso mexe certamente com a cabeça do cachoeirense, não é? Com o sentimento de qualquer morador de Cachoeira do Sul. Parabéns a toda a comunidade. Certamente este shopping vai ser um excelente local de encontros para muitas pessoas. Pois bem, começou ontem oficialmente a 52ª Semana Farroupilha de Cachoeira do Sul. E para marcar a data, a Prefeitura e a Associação Tradicionalista e Cultural realizaram uma ronda na Praça Honorato de Souza Santos. Mas a chuva encerrou a festa mais cedo. Amanhã de quinta-feira começou bonita e perfeita para o evento que marcou o início da Festa Maior dos Gaúchos, a Semana Farroupilha. A Praça Honorato de Souza Santos foi ocupada pelos tradicionalistas com estandes diversos. Apresentações artísticas e culturais também estavam na programação. Desde cedo, a equipe do Sindicato dos Trabalhadores Rurais cuidava do supercarreteiro para 800 pessoas para o almoço da gauchada. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, a cavalgada da integração se misturava ao trânsito de veículos trazendo a centelha da chama crioula. Eles saíram de Piratini em 2 de setembro e percorreram 252 quilômetros até Cachoeira do Sul. Na praça, os cavalarianos foram recepcionados e a chama, que representa a história, o amor e o culto dos gaúchos às tradições construídas e cultivadas ao longo dos tempos, foi conduzida a um lugar de destaque. O mais bonito lá na praça é a presença das crianças que vêm das escolas, dos grupos de danças das nossas escolas. Isso faz que a gente tenha certeza que a tradição vai de pai para filho, de avô para neto e de geração em geração. E isso precisa ter muita convicção e ter despreendimento. Quero salientar aqui o trabalho feito pelo Fábio Garinho, hoje na TC, e pelo Gonçalves, na cavalgada da integração, que são dois gaúchos autênticos, que junto com os patrões das entidades, fazem que a nossa Semana da Farroupilha seja uma das mais belas Semanas da Farroupilha do Estado do Rio Grande do Sul. Mas a instabilidade do tempo antecipou o encerramento do evento, próximo ao meio-dia, durante as apresentações artísticas. A chuva torrencial e o vento provocaram muita correria e transtornos. Todos correram em busca de abrigo, com exceção de alguns corajosos e do secretário de Indústria e Comércio, André Fortes. Se continuar assim, somos obrigados a cancelar, não tem outra alternativa. Mas vamos enfrentar a chuva, num dia diferente. Mas estava bom até agora? Até agora estava bem. Muito bonita a programação, pena tanta chuva, né? Infelizmente, uma notícia bem ruim para os tradicionalistas. Agora de manhã, a Inspetoria Veterinária de Cachoeira do Sul, Ministério Público e demais órgãos, cancelaram os desfiles de 20 de setembro. O motivo é a doença do mormo e também a anemia. Portanto, 2015 vai passar o 20 de setembro, o Dia do Gaúcho, em branco. E nós vamos agora conferir a previsão do tempo. E o frio retornou à Cachoeira do Sul, fez 9 graus ao amanhecer e a máxima prevista para hoje é de 15 graus. O dia será de sol entre nuvens. Para sábado, a previsão é de geada ao amanhecer. As temperaturas variam entre 2 e 16 graus. No domingo, a previsão também é de muito frio, mínima de 4 e máxima de 20 graus. Uma massa de ar polar chega ao estado e derruba as temperaturas. O sol aparece entre nuvens na maioria das regiões gaúchas. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 16 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, também 16. Em Passo Fundo, no norte do estado, 18 graus. E em Santa Maria, na região central, 15. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 15 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 14 graus. E depois do intervalo, você vai ver o que ex-governadores do Rio Grande do Sul dizem sobre as dívidas do estado. E nós vamos receber aqui no nosso estúdio convidados para discutir a difícil situação financeira que trava o desenvolvimento do estado gaúcho. Você pode participar com a gente, enviando já a sua opinião sobre esse assunto em nossas redes sociais. Já, já, a gente coloca no ar aqui. O nosso WhatsApp é o 9917-0018, considerando o código diário 51. E também o Facebook, facebook.com.br TV Cachoeira. É logo depois do intervalo. Fique com a gente. E nós já estamos de volta com o NTSU ao vivo aqui dos estúdios da TV Cachoeira. Novo Tempo e hoje o programa é especial. Temos convidados aqui em nosso estúdio para falar de um assunto muito importante que é a crise que vive, atravessa nas finanças do estado do Rio Grande do Sul. Quero começar cumprimentando o deputado Gabriel Souza, que vem da região de Tramandaí, primeiro mandato. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores da TV Cachoeira, Daniel, Hilton e Júlio. Estou aqui a convite do vereador Marcelo Figueroa, da bancada do PMDB. Estou à disposição para responder as perguntas e participar do debate com os colegas de bancada. Perfeito. Muito obrigado pela presença com a gente aqui nesta tarde. Empresário cachoeirense, conhecido de todos, presidente da Câmara de Dirigentes Logistas aqui da cidade, a CDL, Hilton de Francesc. Boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde. Quero cumprimentar também o deputado Gabriel, ao Júlio Mafuso, nosso companheiro, nosso amigo cachoeirense. Esperamos poder trazer aqui a impressão, o sentimento do setor logista de Cachoeira e do Rio Grande do Sul, uma vez que eu represento aqui também a AGV. Maravilha. Obrigado também pela presença com a gente. Doutor Júlio Mafuso, conhecido também já da nossa cidade, professor da UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, especialista em gestão pública, nosso comentarista aqui do NTSU. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Daniel. Boa tarde ao deputado Gabriel Souza, ao querido amigo Hilton de Francesc. Uma boa tarde aos nossos telespectadores. Vamos participar desse debate aí para ver se a gente consegue clarear algumas questões acerca da chamada crise fiscal do Estado do Rio Grande do Sul. Perfeito. Bom, nós preparamos aqui para abrir esse debate algumas falas de ex-governadores do Estado do Rio Grande do Sul, que a gente sempre que vai tratar desse assunto, a gente fala, é uma crise histórica, são dívidas que já vêm de longa data, não é culpa desse governo e de fato talvez não seja mesmo, mas eu não vou fazer juízo aqui e vocês é que vão trazer essas informações. Por isso nós preparamos aqui um vídeo e eu convido vocês para assistirem com a gente aqui também, onde vai falar Ieda Cruzius, tem também Tarso Genro, que foi o mais recente governador do Estado e também Antônio Brito, que fez a renegociação da dívida do Estado. Vamos conferir. O Sartori herda uma conjuntura pior. Ele pega a tempestade perfeita, ele pega a crise perfeita, porque além disso ele pega a crise política. E a crise política, que é a crise da confiança, ela segura investimentos. Está havendo muita distorção na discussão dessa questão da dívida. Eu estou deixando o Estado do Rio Grande do Sul com a dívida menor do que quando eu peguei o Estado. Tem havido um processo onde a sociedade ou não se dá conta que é necessária uma mudança ou não apoia nenhuma das mudanças propostas. Como um paciente que sente dor, se queixa da dor, mas quando o médico diz, olha, nós podemos isso, podemos aquilo, ele diz, não quero tratamento nenhum. O que acontece com ele? Fica mais doente. Vamos saber o que acontece quando se gasta mais do que se arrecada repetidamente durante 40 anos. E isso não pode mais continuar. Hoje, o Estado gasta mais de 122% do que recolhe. Imagine que suas contas mensais fossem todo mês 122 reais e você só tivesse 100 para pagar. Não pode dar certo. Um rombo que vem aumentando ano após ano. E só dentro de 2015 pode chegar a 5,4 bilhões. Mas é importante entender como o Estado chegou a essa situação. Em 1970, a dívida era de 1 bilhão e 800 milhões. E em 2014 chegou a quase 55 bilhões. Isso mesmo, quase 55 bilhões de reais. E isso também porque ao longo de todos esses anos, a carga tributária do país, isto é, toda arrecadação, está cada vez mais concentrada na União, que fica com a maior parte do bolo. 57% da arrecadação vai parar em Brasília, enquanto o Estado recebe somente 24%. A saúde financeira do Estado é grave. O Rio Grande hoje é um funil ao contrário. Gasta bem mais do que arrecada. Um quadro insustentável. A maior parte é destinada a pagar a folha e parcelas da dívida. Sobra muito pouco para investir no Estado. Esta história se repete há décadas. E se nada for feito, só em 2015, o rombo vai chegar a 5,4 bilhões. Um valor que poderia servir para construir 75 hospitais com mais de 100 leitos cada um. Mas como o Estado sobreviveu até agora? Tomando empréstimos, vendendo patrimônio, com benefícios nos tempos de alta inflação, saques do Caixa Único e utilização dos depósitos judiciais, que são recursos confiados à justiça por causa de discussões e processos. Valores que hoje também estão quase esgotados. É como uma empresa que tem uma dívida enorme com o banco, mas continua gastando além da conta, pagando juros e aumentando cada vez mais sua dívida. Uma bola de neve que pode levar a empresa à falência. Pois bem, aí está, portanto, algumas falas dos ex-governadores do Estado do Rio Grande do Sul e um vídeo que foi apresentado pelo governo do Estado, a gestão de José Evo Sartori, no começo ainda desse, no primeiro semestre desse ano, sobre a situação do Estado. Os motivos que levaram o Estado do Rio Grande do Sul a ter essa sua dívida, que hoje pela manhã ainda estava retomando alguns números, estaria chegando a 61 bilhões de reais. Pergunta a vocês e começo perguntando ao deputado. O Estado está falido, está quebrado, de fato, o Estado do Rio Grande do Sul? Bom, primeiro que esse debate é extremamente pertinente. Quero parabenizar aqui a TV Cachoeira por proporcionar esse momento até para os telespectadores poderem também participar, para esclarecer dúvidas e firmar seus posicionamentos e talvez até mudá-los. Eu estou convencido de um fato que se comprova nos números. O Rio Grande do Sul está nessa situação devido à extrema irresponsabilidade fiscal dos governos. Eu estou falando não apenas dos governos anteriores, mas assim, em 44 anos, em apenas 7 anos, não se gastou mais do que se arrecadou no Rio Grande do Sul. Em 37 anos, se gastou mais do que se arrecadou. As formas de financiamento dessa diferença entre despesa e receita, essa parte que faltava para cobrir a despesa, para alcançar a despesa, sempre foram fontes finitas, que seriam esgotáveis em algum momento e chegamos nele. É uma delas, que é os depósitos judiciais, são 6 bilhões de reais que o Tarso sacou no governo dele. Nós pagamos hoje 3 milhões de reais de juros por dia, de juros por dia, não é por semana, por mês ou por ano. É por dia, diariamente nós pagamos. Hoje vamos pagar 3 milhões de reais só de juros, somente dos saques dos depósitos judiciais que foram sacados no governo anterior. Então, para mim, o governo do Tarso foi o mais irresponsável do ponto de vista fiscal e acho que isso se comprova nos números, porque, de fato, ele aumentou só na receita com o do pessoal, em apenas 4 anos, de 13 para 19 bilhões de reais, só na despesa do pessoal, e essa frase não é minha, é do ministro da Fazenda do Brasil, Joaquim Levy, que também concorda que houve uma irresponsabilidade fiscal muito grande. De maneira que, infelizmente, hoje nós não temos recursos para cobrir as despesas. Criar despesa é a coisa mais charmosa do mundo, porque você cria despesa e é aplaudido. Criar receita que é brega, que é cafona. A despesa é uma musa, não é a receita que é um párea. E é por isso mesmo que se criou tantas despesas. Foi se criando, criando despesas, e o pior é que o governo anterior, inclusive, fez isso deliberadamente. Ele não fez isso de maneira improvisada ou porque descontrolou um pouco as finanças. Ele fez de maneira pensada. Ele acreditava, com fundamentação teórica, ainda por sinal, de que aumentar a despesa geraria desenvolvimento. O que, ao cabo, não se concretizou. O vídeo, por exemplo, o PIB do ano de 2014 do Rio Grande do Sul foi de 0%. A economia não cresceu, as despesas cresceram, só que as despesas ficaram e o crescimento da economia não veio. E agora, no setor público, para tirar despesas do orçamento é muito difícil. Não é que nem na iniciativa privada. De maneira que esse aumento da despesa sobre a receita foi o que gerou exatamente esse transtorno todo. E quero dizer para o telespectador, na minha opinião, toda a população, evidentemente, é prejudicada com essa política de irresponsabilidade fiscal, essas aventuras fiscais sem fontes de financiamento permanentes. Mas o grande prejudicado é o servidor público, porque esse cidadão que está lá prestando seu serviço para a população, o brigadiano, a professora, os policiais civis, etc., estão sendo os mais prejudicados pela falta de dinheiro nos cofres públicos. E é exatamente os seus representantes, através dos sindicatos, que lutam contra a correção do desajuste fiscal no Rio Grande do Sul. De maneira que a Assembleia Legislativa vai votar agora diversos projetos na tentativa de corrigir esse desajuste fiscal absurdo e ilógico, porque a gente não pode fazer com que a despesa seja maior que a receita, nem no governo do Estado, nem no nosso orçamento familiar, nem numa empresa privada. E não é porque o dinheiro não é nosso, não é privado, que nós podemos gastar irresponsavelmente ele. Nós precisamos, ainda assim, ainda mais, quando o dinheiro é público, ou seja, de todos, é que precisamos atentar para a responsabilidade no trato da gestão pública. Perfeito. Eu quero provocar o Júlio Mafus, que é alinhado um pouco mais à esquerda. Júlio, o governador do Maranhão usou, dia desses, uma expressão, ao ser provocado também a dar aumentos para o funcionalismo, que não queria que o Estado do Maranhão se tornasse um Rio Grande do Sul. Ou seja, a gente está se tornando, talvez, um exemplo negativo nesse sentido. Como é que o senhor avalia o aspecto do governo de Tarso Genro, especialmente os aumentos que foram propostos e aprovados no ano passado? Bem, se nós verificarmos como se deu a questão dos aumentos dos servidores públicos estaduais no governo Tarso Genro, por exemplo, nós vamos perceber que a bancada do PMDB, que o deputado Gabriel Souza não fazia parte, mas o Giovanni Feltz, atual secretário da Fazenda, fazia parte, questionava o governo do Estado e pressionava e tensionava o governo a dar mais ou menos do que aqueles que acabaram sendo concedidos pelo governo Tarso Genro com o apoio da Assembleia Legislativa. Porque essas alterações nos planos de carreira, as alterações no salário dos funcionários, ela é feita através da Assembleia Legislativa. Eu não gosto do discurso de culpar A, B ou C. Nós poderíamos dizer que, por exemplo, o PMDB está no governo, em 1986, desde 1986 ele esteve já, essa é a quarta gestão do PMDB no Estado do Rio Grande do Sul. Então, o PMDB é, sim, o grande responsável, digamos, por uma irresponsabilidade fiscal que os governos anteriores tenham feito. E o que eu acho é que o que falta ao Rio Grande do Sul é uma compreensão que esses projetos que são estabelecidos a médio e longo prazo pelos governos não podem ser interrompidos. No Estado do Rio Grande do Sul a gente tem uma interrupção. Nós tivemos lá o governo Sinon, que teve os seus projetos que foram interrompidos pelo Ocel Colares, que depois foram interrompidos pelo Antônio Brito, que depois foram interrompidos pelo Olívio Dutra, que foram interrompidos pelo Germano Rigoto, que foram interrompidos pela IEDA e foram interrompidos pelo Tarso e vão ser interrompidos pelo governo Sartori. Então, nós temos uma descontinuidade no planejamento das ações estatais no Estado do Rio Grande do Sul. Eu vejo isso como um grande problema e que acabou gerando todo esse cenário de crise que nós estamos vivendo e que não é culpa do governador Sartori. Se tem alguém que não tem culpa, até esse momento é o governador Sartori. Tem oito meses de governo. Nós temos que esperar, ver o que ele vai fazer nos quatro anos. E o D. Franceschi? Eu queria, inicialmente, dizer que, quando a gente ouve ali os ex-governadores falando, parece que todos têm razão. Então, eles fazem um discurso de uma boa retórica e a grande população, pouco avisada de tudo isso, distante cada vez mais da política, porque nós temos que entender, deputado, que o cidadão se afasta cada vez mais da política, porque ele vê bonitos discursos, uma retórica perfeita, e, na prática, o que se vê se distanciando cada vez mais. Eu queria chamar a atenção para uma questão e não gostaria que isso fosse o centro da nossa discussão, mas eu preciso dizer isso. Eu não consigo entender bem a crise do Estado porque uma parcela da população está em crise. O Estado é formado por três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Só está em crise quem pertence ao executivo. O legislativo recebe os seus recursos, todos, com os aumentos concedidos, inclusive, no início deste governo. O judiciário recebeu e recebe tudo em dia, inclusive, com os benefícios dados, ainda durante este governo. E o dinheiro é o mesmo. O dinheiro que os empresários pagam, que o cidadão, quando consome, isso é tributado e isto é o mesmo dinheiro. Então, nós temos uma parcela da sociedade em crise. A outra não. O funcionário público está pagando essa conta, deputado, parcialmente. Grande parte dela. Ele sofre com isso porque o governo agora paga uma parcela do salário de um cidadão que tem os seus compromissos. mas e o da iniciativa privada? Nós estamos vendo, se nós saímos aqui na rua, a quantidade de empresas que fecharam as portas, uma força. 100% desses funcionários perderam o seu salário, perderam 100% do seu emprego, do seu salário. Nós tínhamos muitos pequenos empresários que ousaram abrir um negócio e, de repente, o executivo cria uma crise e ele vai à falência. Compromete a economia como um todo do cidadão que não tem nada a ver com isso. Ele só tem a ver com isso porque ele escolheu mal os seus governos. Portanto, o que a IACDL, o que a AGV, o que os empresários têm debatido, é que me parece que o governo, o novo governo, não acena com mudanças que possam fazer com que a gente acredita que nós vamos sair da crise. O único aceno que o governo faz é dizendo que, se aumentar impostos, nós saímos da crise. E eu gostaria, depois, talvez, para não me estender muito, para nós discutirmos o que significa aumentar impostos. Na visão da CDL, na visão dos empresários. Mas que nós temos uma crise de uma parte do Estado. Deputado, na sua visão, o maior problema, neste momento, para articular, Antônio Brito, que na época era do seu partido também, ele falou que o governo, que a sociedade, precisava tomar medidas amargas para conter, estamos pagando, se fosse comparar com cartão de crédito, taxas de juros altíssimas, nesse momento. Mas, o Estado corta, especialmente do Executivo, mas tem dificuldade para frear gastos, como vocês colocaram, em outros setores, nos outros poderes também. politicamente é possível articular isso? Qual é a maior dificuldade nesse momento para o governo? Essa pergunta é ótima. Eu quero saudar aqui a fala do Júlio e do Hilton, começando a responder ao Hilton, porque, Hilton, nós já partilhamos a responsabilidade com os outros poderes do jeito que a lei permite. E como fizemos isso? E é importante essa pergunta, porque pode ter passado desapercebido. Aliás, só não passou desapercebido para os setores da sociedade que querem manter o jeito que está o Estado. e eu explico. Nós votamos a LDO de 2016, mês retrasado, um pouco antes da última semana ao fim do recesso parlamentar. Não sei se o senhor está lembrado disso. E o que nós fizemos na LDO de 2016? Congelamos todos os orçamentos dos poderes. Tribunal de Justiça, Poder Judiciário, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Poder Legislativo, Tribunal de Contas do Estado, Defensoria Pública, e assim por diante, e também do Poder Executivo. Só que tem um detalhe, quando o senhor paga o IPVA do seu carro, o senhor paga para o Poder Executivo. E este poder é que divide o nodo ao décimo dos outros poderes esse recurso, correto? É o que ele falou, o dinheiro é só um, entra por um lado e sai para vários. Pois bem, é o mesmo caixa. Então, quando a gente congela o orçamento de todos os poderes e quem arrecada é apenas um, o Poder Executivo, quando aumentar a receita de um ano para outro, todo esse aumento de receita ficará exclusivamente com quem? Com o Poder Executivo, porque ele não necessitará dividir no duodécimo esse incremento da receita, exatamente pelo fato que a LDO prevê o congelamento do custeio de todos os outros poderes. Mas sabe qual foi o maior, de onde veio a maior crítica por essa ação? Dos sindicatos do Poder Executivo, dos setores da sociedade que almejam a manutenção do status quo das finanças públicas do Estado. então percebam que nós estamos em um ano de inflação de 10% e diminuímos então, portanto, em 10%, porque ao congelar com a inflação de 10%, o dinheiro do ano que vem vale menos do que esse ano. E esse fato fará com que os outros poderes terão que se adaptar. Alguém pergunta, escuta, e o Poder Judiciário não vai poder dar então o reajuste para os seus servidores? É claro que vai. É simples, é só fazer uma gestão dos seus recursos para não construir mais prédios de mármore e granito e poder, por exemplo, dar aumento para os seus servidores. A Assembleia Legislativa tem privilégios lá? Pois bem, quer dar aumento para os seus servidores, vai ter que cortar privilégios e fazer com que haja sobra de recursos no final do ano para conceder reajuste para os seus servidores e assim por diante. Mas o Poder Executivo ficou protegido com isso, que é o poder que presta o serviço de saúde, educação, segurança, rodovias, etc. E nós já fizemos isso, mas recebemos, por ironia, a maior crítica possível vindo dos sindicatos. Aliás, deputados que votaram a favor foram para panfletos que foram distribuídos para crianças em escolas pelos CPRs, foram para o Facebook recebendo críticas que são inimigos dos servidores, inimigos do Estado. Ironia do destino, que é exatamente esses servidores do Poder Executivo que serão os beneficiados por uma LDO que congelou todos os orçamentos dos outros poderes. Então já há partilha da responsabilidade com os outros poderes e estes sim terão que se adaptar nesse momento de crise a partir da votação da LDO de 2016. E quero dizer também que realmente os governos anteriores, Júlio, tiveram suas responsabilidades e não me eximo disso. Estou aqui afirmando, o PMDB teve outros momentos, o Governo do Estado poderia ter feito propostas ou levado adiante ações que estamos tentando levar agora para resolver definitivamente o problema. Agora, perceba o seguinte, nem os defensores do Governo Tarso contradizem um fato que é consolidado. O Governo Tarso foi o mais irresponsável do ponto de vista fiscal e ele foi o que mais aumentou a despesa sobre a receita e é exatamente por este fato que nós estamos vivendo a crise financeira que passamos agora, porque se não fosse isso, nós ainda teríamos condições de levar adiante as condições financeiras do Estado sem ter que passar pelo terrível atraso parcelamento salarial, atraso de pagamento de fornecedores, entre outras obrigações que o Estado do Rio Grande do Sul é obrigado a cumprir pela Constituição. Perfeito. Júlio, o dia desses eu vi pela internet alguém que dizia o seguinte, o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado grande o suficiente para superar mais essa crise, é só mais uma crise. E nós gaúchos, nós somos extremamente bairristas, a verdade é essa, a gente gosta de ostentar e o Estado em vários momentos, em vários quesitos, superou outros entes da federação. Mas neste momento, está faltando, quem sabe, um pouquinho de humildade para o Rio Grande do Sul para rever algumas práticas, alguns investimentos e assumir que precisamos de medidas austeras? Eu acho que a austeridade, ela é importante em qualquer situação, a gente precisa compreender o que significa a austeridade. Por exemplo, existem três projetos na Assembleia Legislativa para extinção de fundações. Vamos pegar um caso, a extinção da Fundergs. A Fundergs é uma fundação na qual ela presta, digamos assim, um serviço social importante, que ao ser extinta, em tese, vai deixar desse serviço ser prestado e que o orçamento dela, boa parte dela é em convênios. Mas, são 70%, se não me falha a memória, de convênios que fazem parte do orçamento da Fundergs. Mas, por exemplo, nós temos o Tribunal Militar, que é uma excrescência jurídica. O Estado do Rio Grande do Sul, pelo seu orgulho, é o único Estado da Federação, que tem um Tribunal Militar e que custa aos cofres públicos algo em torno de R$ 50 milhões por ano. E que existe uma proposta até do deputado Pedro Ruas, e que o deputado, eu ia fazer a menção, que o deputado Gabriel Souza é signatário, na qual isso é extremamente importante. Essa, por exemplo, poderia ser uma sinalização do governo, no sentido de se extinguir esse Tribunal Militar e se fazer essas economias. O que eu acho, é que não será apenas extinguindo fundações usando um processo privatista que nós já fizemos. Lá no governo Brito, que não deu certo, que nós vamos resolver o problema do Estado. Acho que o problema do Estado é muito mais grave. E eu acho que o deputado Gabriel vai tocar nesse assunto, que é, por exemplo, a questão da Previdência. A Previdência do Estado do Rio Grande do Sul tem um rombo histórico. Por que ela tem um rombo histórico? Porque até a década, até o ano 2000, 2000 e pouco, agora eu não me lembro se foi no governo Oliva ou no governo Rigoto, até então, os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul, eles pagavam 11% da Previdência, mas era o IP Saúde. Isso não entrava para dentro do caixa da Previdência para fazer o pagamento das aposentadorias. Isso só começou a ser corrigido a partir do governo Rigoto, depois no governo Ieda e no governo Tarso, que ele, inclusive, aumentou, passou para 13,25%. Então, eu não acho que nós temos detalhes históricos que são importantes e que precisam ser combatidos. E acho que aí, sim, nós vamos começar a encontrar soluções para o Estado do Rio Grande do Sul que não passam necessariamente, volto a insistir, por esse modelo de sucateamento e de privatização. Como é que o senhor vê, Euton, como empresário, essas medidas de curto prazo? Porque o Estado, o problema maior agora, por exemplo, é folha de pagamento, funcionários, como pagar, como conseguir o dinheiro quase que nesse instante, nesse mês, para fazer os pagamentos? Nós vimos ali o quadro onde o governo gasta mais do carrecado e isso vem já se sucedendo a vários governos. Mas eu queria primeiro, deputado, dizer que evidentemente que nessa crise ela vem e tem a origem por uma questão política. O senhor disse que é uma ironia na votação de alguns deputados, alguns segmentos, eu quero dizer que infelizmente... Ironia o segmento favorecido se contra o seu favorecimento. Isso. O que nós temos vivenciado na política é na verdade cada um fazendo ações que dão voto. Buscando, na verdade, o discurso para onde é melhor o caminho do voto. de voto com essa votação dele. Não, mas eu quero dizer que essa é uma prática quase corriqueira. Quem se atreve a fazer as coisas em que precisa ser feito e não aquilo que as pessoas querem que seja feito acaba tendo enfrentamentos como este. Então, não há dúvida de que nós temos uma crise política para que nós possamos... E eu tenho insistentemente dito, deputado, que a culpa é da sociedade. Não pense que a culpa é dos políticos que estão lá. Os políticos estão lá nos representando. O senhor hoje é deputado, amanhã poderá não ser deputado. Portanto, eu quero, Júlio, dividir essa culpa de todos os problemas da sociedade com a gente mesmo. Ou por ação equivocada ou por omissão e que é uma parte dos problemas que nós vivemos e especialmente da classe empresarial. A classe empresarial se omite, usando o discurso de que eu tenho meus negócios e não posso me envolver em política, não posso botar o adesivo do meu carro porque isso compromete o meu negócio e depois ele sai para ir reclamando das ações dos deputados. Mas o que... Essa matemática, evidentemente, ela não fecha e todos nós sabemos. Mas eu não vejo o governo se propondo a fazer um novo modelo. Apresentando as contas e apresentando as despesas, não fecha. Claro que não fecha. mas não vejo mudança de um modelo para nós fazermos isso. Se eu tenho uma empresa deficitária, eu tenho que mudar o modelo para que eu possa fazê-la superávit. Não, eu não vejo isso. Essa que é a preocupação. Não está atacando a raiz do problema. Não adianta nós aumentarmos a arrecadação porque nós vamos gastar mais. Isso tem sido, na verdade, a prática dos outros governos. Se nós pegarmos o orçamento do Rio Grande do Sul há 20 anos atrás, ele era muito menor proporcionalmente do que hoje. Mas se arrecada mais e se gasta mais. Eu não conheço nem um cidadão arrumar dinheiro na vida pelo quanto ele ganha, mas pela capacidade que ele tem de economizar, de gerir bem os seus dinheiros. Tem pessoas ganhando pouco e levam uma vida econômica muito saudável. Tem pessoas que ganham bem e estão endividadas. então não adianta o Estado arrecadar mais se ele vai continuar gastando mais. Apresentar as contas dentro deste modelo, ele só tem uma solução que é aumentar a arrecadação e isso me parece, deputado, tem sido o problema que a CDL, que a AGV, as entidades empresariais têm debatido. Perfeito. Nós vamos fazer uma rápida pausa para o intervalo. Na volta, a gente segue falando sobre isso. Importante que a gente fale sobre o aspecto da previdência do professor de hoje nessa discussão que nós estamos fazendo. Também sobre essa questão da dívida que o Estado do Rio Grande do Sul tem com a União hoje, que é uma parcela considerável de recursos todos os meses, cerca de 280 milhões de reais. Entretanto, a dívida continua crescendo em função do indexador. Enfim, a gente vai discutir sobre tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Fica com a gente, nós voltamos já. Muito bem, nós já estamos de volta aqui no NTSUL, hoje ao vivo, tratando da crise e da situação financeira do Estado do Rio Grande do Sul, que está nesse mês ainda parcelando salários. Talvez vá acontecer a mesma coisa no mês que vem. A gente aguarda informações do governo sobre isso. Mas, em nossos estúdios, Gabriel Souza, deputado estadual do PMDB e o De Francesc, presidente da CDL Cachoeira do Sul e Júlio Mafus, nosso comentarista de gestão pública, professor da UERGS, também aqui em Cachoeira do Sul. Deputado, sobre essa questão que o Wilton levantou antes sobre a necessidade de se economizar, não somente arrecadar, mas de economizar. O que dá para a gente dizer nesse sentido? Bom, a fala do Wilton e do Júlio foram muito pertinentes e qualificadas, porque tocaram um assunto que eu considero central. Estava falando despesa muito alta, a receita não consegue alcançar a despesa. Disse também que a despesa é charmosa e a receita é cafona. Foi mais ou menos o que o Wilton falou agora. Difícil de diminuir a despesa e de pouco adianta aumentar a receita, porque a despesa sempre vai continuar avançando. O Júlio falou sobre a questão da Fundérgica. Eu queria falar uns 30 segundos sobre isso. Vejam bem. Nós temos no Rio Grande do Sul uma fundação do esporte do Rio Grande do Sul, que é a Fundérgis, uma fundação importante, e nós temos uma secretaria de Estado de Esporte e Turismo no Rio Grande do Sul. A Fundérgica, o que ela faz? Ela cuida dos recursos da Lei Pelé e faz convênios até 20 mil reais com prefeituras ou até 15 mil reais com entidades privadas do esporte. Ela cuida da administração do SET, que é o Centro Estadual de Treinamento Esportivo, ali no Menino Deus em Porto Alegre, um belo centro de prática de esportes. E ela, através da Lei Pelé, portanto, faz convênios com as prefeituras e entidades privadas do esporte. Sabe quantos servidores a Fundérgis tem nos seus quadros? 28. Sabe quantos deles concursados? Nenhum. Minha pergunta, por que nós não tiramos, extinguímos a estrutura da Fundérgis, tem lá o seu diretor-presidente, diretor-administrativo, diretor-financeiro, motorista do carro oficial, assessorista, secretária do presidente, etc, etc, etc. Pegamos esses 28 servidores, colocamos dentro da Secretaria de Esporte, que faz a mesma coisa que a Fundérgis, por sinal, praticamos exatamente os serviços já oferecidos pela Fundérgis pela população ao custo, a economia de 2 milhões e meio de reais por ano. Por que que não? Divido a 2 milhões e meio de reais por 20 mil reais, que é o máximo que a Fundérgis pode fazer de convênios com municípios, nós vamos ver quantas prefeituras ou municípios poderiam ser beneficiados com essa iniciativa. Mas o que nós estamos ouvindo lá na Assembleia Legislativa, que nós votaremos na terça, estão sucateando serviço público, estão sendo inimigos do servidor público, estão maltratando o Estado do Rio Grande do Sul. Não vejo nada disso. Eu veria isso se nós extinguíssemos o serviço prestado pela Fundérgis, que não é o caso. Nós estamos extinguindo a Fundérgis. E não é privatizando, Júlio. Não é privatizando. Privatizando é se eu estivesse vendendo a Fundérgis. Se o governo vendesse o SETI, aí seria privatização. Processo de privatização. Você falou em tese. Você falou em tese. Mas eu só quero esclarecer que não é privatização no caso da Fundérgis. É uma incorporação e incorporação do serviço da Fundérgis à administração direta e extinção da sua estrutura que custa 2 milhões e meio de reais, que nós podemos economizar e prestar o mesmo serviço. Vamos pegar o exemplo da FEPs. Vou fazer um desafio aqui para o telespectador, mesmo sabendo que é impossível de ter a resposta. Pense mentalmente agora o que significa a FEPs. O que é a sigla FEPs? A sigla FEPs é a Fundação Estadual de Produção e Pesquisa e Saúde. Uma fundação importante. Ela tem 5 hemocentros no Estado. Nós estamos discutindo a extinção dos 5 hemocentros ou nós estamos discutindo a extinção da FEPs? Sabe quantos servidores da FEPs tem? 319. Sabe quantos concursados da FEPs? Imagina. Nenhum. Zero. Todos os 319 são da Secretaria da Saúde cedidos à FEPs. Minha pergunta, por que nós não devolvemos esses servidores para a Secretaria da Saúde, no que tange a sua lotação funcional? Eles continuam prestando o mesmo serviço nos 5 hemocentros e nós economizaremos 10 milhões de reais por ano. Por que que não? Ah, mas aí você tem a questão ideológica no meio. Você tem uma disputa política, na verdade, entre duas partes da sociedade. As que defendem o status quo das condições financeiras do Estado, com a despesa acima da receita, por ideologia ou por conveniência, e os que defendem o ajuste fiscal para que a despesa fique no nível da receita. E a eficiência do serviço público seja, inclusive, aumentada. A qualidade do serviço público oferecido à população seja elevada. Nós votaremos, na terça-feira, agora, exatamente esses dois assuntos. E mais um, inclusive. A extinção da CESA. Na verdade, a tirada da Constituição, da necessidade de plebiscito para extinguir a CESA. A CESA, só para concluir, Daniel, é como se você fosse comprar um Chevette que custa 5 mil reais e deve 7 de imposto. Aí a pessoa diz assim, não, mas eu então te baixo o preço do Chevette para 4. Que belo. Você que é empresário faria esse negócio? A CESA deve mais do que vale. O governo Tarso tentou federalizar a CESA. Nós estamos, então, tirando da Constituição a necessidade de extinguir a CESA por plebiscito. E depois, caso seja possível e necessário, enviaremos outro projeto para extinguir, de fato, a CESA. Minha pergunta, vocês acham que vai ser fácil votar essa PEC na terça-feira? Vocês acham que não vai ter muita gente vaiando os deputados que votarão a favor dessa PEC? Sim, haverá muitas pessoas vaiando porque existem setores da sociedade que eu respeito essa opinião, mas discordo profundamente, de que defendem o Estado desse tamanho. E não concordo com o que o Hilton falou, que precisamos melhorar a gestão na despesa, porque ele está certo. As pessoas enriquecem não por ganharem mais, mas por gastarem menos. E quando você gasta menos e consegue utilizar o recurso que tem que é pouco com qualidade, você faz gestão pública profissionalizada e de qualidade, que é o que nós estamos tentando finalmente fazer aqui no Rio Grande do Sul. Perfeito. Bom, Júlio, ainda sobre essa questão do PLC 206, a questão de congelamento de salários e tudo mais, é um assunto que está em pauta em todo o Estado, em todas as assembleias das categorias, sempre se levanta. Aqui em Cachoeira do Sul já se discutiu isso na Câmara de Vereadores também, com todos os sindicatos reunidos, tratando desse assunto e todos eles colocando de maneira contrária. na avaliação deles, até porque os salários deles seriam menores e eles estariam pagando a conta de uma irresponsabilidade do Estado. Como é que o senhor avalia isso? E já lhe faço a seguinte pergunta, o senhor acha que passa na Assembleia Legislativa? Olha, eu acho que a questão da Assembleia Legislativa, no meu ponto de vista, e aí eu concordo com o Hilton, que eu não vejo, é uma sinalização do governo, até o momento, de se mudar, de se readequar toda essa discussão do Estado do Rio Grande do Sul, nós estamos, volto a dizer, tratando com as receitas velhas, privatizar ou extinguir fundações, nós sabemos que outras fundações deverão ser extintas, nós sabemos que outras fundações serão reorganizadas, etc. Esse é um discurso velho, lá de 94, que o senhor Antônio Brito, do PMDB, já fez no Estado do Rio Grande do Sul. Fez, inclusive, essa dívida, esse indexador da dívida, que hoje o governador Sartori discute no STF, foi assinada no governo Antônio Brito, no qual o governador Sartori era o líder da Assembleia, do governo da Assembleia. Eu vejo assim, o governo precisa sinalizar, a sociedade precisa compreender. Eu te diria o seguinte, nós vamos aumentar a ICMS. Eu sou contra, o Wilton é contra, talvez o Gabriel seja contra se ele não fosse deputado da base. Mas, se você percebesse que desse aumento de impostos surgiria um novo Estado, provavelmente as resistências diminuiriam. A questão do PL 206, que eu li a PL 206, eu não sou frontalmente contra a PL 206, por exemplo, isso é a minha opinião, eu não sou nem líder de categoria. Mas, na verdade, o que falta é uma discussão mais aprofundada do governo para as pessoas entenderem. Porque, qual é o entendimento? O que se passa da PL 206? Nós vamos congelar por quatro anos, todos os aumentos dados no passado não vão ser concedidos aos funcionários, e nós vamos passar num processo de estagnação, digamos assim, salarial, tendo mais a questão da inflação por cima. Então, eu percebo isso. Eu acho que falta ao governo uma sinalização do que muda na vida, não só dos funcionários públicos, porque nós temos uma coisa que nós precisamos dizer. O Estado do Rio Grande do Sul não é feito de funcionários públicos. e dos funcionários públicos, só quem está pagando o pato é o funcionário do Executivo. O brigadinho que está nos assistindo, o policial civil, a professora que está com o salário parcelado e aprendeu a economizar na marra, porque ela não está recebendo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa pensar medidas que sejam para o conjunto da sociedade. Perfeito. Nós tínhamos preparado um VT para falar exatamente da questão de como as pessoas percebem a situação do governo Sartori, como percebem a crise financeira do Estado do Rio Grande do Sul e também algumas propostas para aumento especialmente de ICMS. Não sei se nós já temos esse vídeo pronto para nós conferirmos. Vamos assistir juntos e aí na sequência voltamos para falar de algumas medidas que o governo pode tomar para aliviar um pouquinho a sua situação financeira. Vamos conferir. O que você acha? O que você acha? A crise no Estado do Rio Grande do Sul é real ou é uma cortina de fumaça para aumentar o imposto? O que você acha? Existe a crise realmente que estão faladas que foi raspado os cofres também, mas tem o lado que ele está maquiando para poder forçar um aumento do imposto. Eu acho que isso já vem de tempo, né? E agora, você quer ver se melhora, mas não sei, não é um momento assim que... Afeta todo mundo porque tu vê aí os salários, né? Ninguém, né? Parcelado a isso aí. Não só a gente, como o comércio. A crise já vem se prolongando há várias décadas. E o governo gaúcho também está inventando moda aí para aumentar os impostos e outras coisas mais. Olha, acredito que a crise exista realmente, mas não seja que seja o motivo principal dos impostos. Mas a crise existe. É só olhar aí que tu vê o movimento da cidade, o transporte, todo ele. A crise existe, mas o aumento do imposto não deve ser a primeira alternativa como está sendo. O aumento do imposto deve ser a última alternativa. Eu acho que tem muitas outras alternativas, outras coisas para fazer antes do aumento do imposto. Eu acho que existe a crise, infelizmente. Talvez até se ela esteja sendo usada um pouco para o aumento do imposto, mas eu acho que a origem dela é verdadeira. Ah, isso aí está complicado mesmo. Eu estou aposentado, mas o meu salário está se achatando cada vez mais. Todos os dias diminui, que eu pagava bem mais e hoje estou recebendo uma mexerinha. Mas você está quebrado. O que você acha? A crise no estado, de que maneira influencia no teu dia? Ah, no conjunto todo. Eu, inclusive, sou afetado. E no meu serviço, também caiu muito no meu serviço, porque eu trabalho num táxi. Isso aí é menos dinheiro se circulando. De alguma maneira, tudo isso afetou a sua vida, a sua rotina? É, a gente não recebe todo o dinheiro, né? Tem que pagar a conta, pagar aluguel, tem que pagar as contas, aí fica complicado mesmo, né? Ah, prejudica todo mundo, né? Eu sou um dos prejudicados por ser professor. Então, a coisa está complicada lá em casa. A dificuldade de honrar os compromissos, né? Principalmente, quem é funcionário público e da própria iniciativa privada, que depende dos compradores, dos consumidores. Então, afeta a economia em geral. Interfere no comércio, né, cara? A gente trabalha aí, tá sentindo aí que a recessão tá aí pra qualquer um ver. Acaba sempre o povo ficando sem o serviço, né? Quando temos problema aí de gestão, falta de recursos, tudo, primeiro sobra pra população, fica sem a prestação de serviços, né? E, enfim, atinge a todo mundo, né? Muito, porque eu sou funcionária pública. Então, nem é pela greve. Interfere na minha vida em função do dinheiro. Tá muito ruim. Afeta a vida de todos. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Perfeito. Aí, portanto, então, algumas manifestações daquilo que os cachoeirenses pensam, né, em relação à crise das finanças no Estado do Rio Grande do Sul. Rapidamente, nós temos dois minutinhos aqui ainda, mas eu queria colocar pelo menos a questão previdenciária do Estado e da dívida, que são os dois principais assuntos, né, que consomem boa parte dos recursos. O que dá pra fazer no curto prazo prazo pra tentar resolver essa questão? Bom, primeiro, só, eu sou obrigado a fazer esse registro, porque eu sou relator do projeto de lei 206, que é a lei de responsabilidade fiscal estadual, que virou o grande alvo aí das corporações, não é? e que acabo muitas vezes divulgando informações inverdadeiras, equivocadas, sobre um projeto de lei importantíssimo para o Estado, que também dialoga com o que o Wilton falou aqui, que é o controle da despesa, e que agora se vende da parte desse setor da sociedade informações como, por exemplo, olha, não vai ser mais possível aumentar o salário dos servidores, mentira, olha, não tem mais como pagar o reajuste já concedido, não é verdade. inclusive eu quero aproveitar, se me permite, a TV Cachoeiro para fazer um desafio aqui, quero saber onde está escrito exatamente isso que estão se falando dentro do projeto de lei PLC 206, algo que vá contra o servidor público do Estado, porque ao contrário disso ali, ele apenas regulamenta o crescimento da receita acima da inflação. Ah, mas se a receita não cresce acima da inflação? O PLC 206 não fala sobre isso. A coisa continua, o governo poderá dar reposições, no caso, porque a inflação, até o limite dela sempre que quiser, sempre que puder, sempre que for pagável. Mas depois do que a receita cresce acima da inflação é que a legislação que nós estamos trabalhando vai dizer que 25% é para reajustes, que é aquilo que dá-se depois da inflação, e 75% é para investimentos em estradas, educação, saúde, segurança pública e outras áreas. Então o projeto de lei é importantíssimo e eu estou aqui dizendo como na condição de relator desse PLC que é importantíssimo e fundamental a sua aprovação na Assembleia e tenho convicção que a Assembleia vai aprovar esse projeto de lei que vai ajudar a regulamentar, aliás, a regular esse desajuste fiscal que o Estado vive. No que tange a previdência, nós temos hoje 7 bilhões de reais de déficit previdenciário por ano no Rio Grande do Sul. Votaremos na terça-feira agora a aposentadoria complementar, previdência complementar, que aliás a presidente Dilma já aprovou lá em Brasília e oito estados da federação também já o fizeram. E é um projeto importantíssimo porque quem quiser continuar ganhando salários altos no Estado não há nenhum problema, mas vai ter que fazer uma previdência complementar, porque a previdência do Estado irá até o limite do INSS que hoje está em 4.600 reais se não me engano, aproximadamente. Então nós votaremos agora na terça-feira o problema, Daniel, é que esse projeto de lei não incide imediatamente no atual quadro, porque evidentemente seria injusto. Então são os novos servidores que chegarão a partir de então no Estado que terão esse novo modelo previdenciário que este sim é sustentável, porque o Júlio falou muito bem. Nós tivemos até 98, se não me engano, Júlio, me corrija se eu estiver errado. Não, eu acho que foi mais ainda, acho que foi até 2003, 2004. 2003 que o servidor pagava só para o IP Saúde. Só. Então esse é o grande problema da previdência pública do Estado do Rio Grande do Sul e por isso mesmo nós temos hoje 7 bilhões de reais de déficit, de buraco na previdência do Estado. Inclusive o governador Tarso falava muito sobre isso. Inclusive era partidário da tese da previdência complementar. Sobre a dívida, em fevereiro de 2016 todos os entes federados terão sua dívida renegociada. Uma pequena observação, em 98 o índice praticado era aquele, o IGPM, e nós vamos então renegociar com uma taxa de juros menor. E aí o que isso vai acontecer na prática? Vai sobrar mais dinheiro no orçamento? Não. Mas vai dar a oportunidade do Rio Grande do Sul contrair empréstimos com juros menores do que a dívida para poder fazer investimentos, enfim, no Estado que é o que o Estado anda precisando. Bom, o meu tempo já está esgotado, mas rapidamente aqui ainda eu queria uma palavrinha do Júlio e do Hilton sobre esse aspecto pela visão do direito, Júlio. O que dá para o Rio Grande do Sul fazer? Já se tentou algumas ações no STF, enfim, quantas foram bloqueadas em duas ocasiões nos últimos dois meses? E aí? É, no direito não tem muito o que fazer, a não ser aquilo que o governador tentou fazer, que é entrar com a ação lá, tentar de alguma forma não pagar essa dívida a curto prazo, mas é como o Gabriel colocou, o ano que vem se muda o indexador, pelo menos nessa parte o governo vai pelo menos conseguir respirar um pouquinho dentro desse processo. Hilton. Eu queria dizer ao deputado que na verdade ele corroborou com o que eu disse aqui no sentido de que o governo e os deputados sabem exatamente o que precisa ser feito. Há uma dificuldade de se fazer o que precisa ser feito e muitas vezes esbarra na questão política eleitoreira. Fazer o que tem que ser feito, cria-se mais problemas, mas não é nós que vamos dizer que precisa ser feito. Eu queria dizer dos benefícios da Previdência que o governo foi concedendo benefícios quando não poderia conceder benefícios. Porque era muito fácil ele oferecer porque isso também era interessante em termos eleitorais. E foi se criando na verdade uma cultura em que de dar benefícios quando não se tem os recursos para se dar o que se deu. E a forma de se resolver isso, a forma de minimizar isso agora, a primeira é estancar. E a segunda eu queria dizer, e não posso perder essa oportunidade de dizer isso, é que se o governo precisa arrecadar mais, deputado, ele precisa tratar os empresários de forma diferente. Ao invés de achar que os empresários são inimigos do governo, são justamente quem arrecada, quem gera emprego. e quando o governo estabelece uma crise, se ela existe ou não existe, nós temos uma quantidade enorme de empresas indo embora do Estado. Por problemas fiscais, por problemas de legislação do Estado, nós temos hoje, eu antes vim para cá falando com alguns empresários, me colocando, só os fornecedores deles, vários criaram empresas virtuais fora do Estado para se beneficiar de impostos, porque lá é mais fácil do que aqui. ele vira fronteira e Santa Catarina vive um bom momento econômico, diferentemente do resto do país, porque ele usufrui dos nossos problemas. Então nós temos empresas virtuais em Santa Catarina vendendo para o Rio Grande do Sul e o governo não estanca isso. Ildo, vamos ter que continuar na próxima ocasião, mas muito obrigado e muito bem colocado, é assunto que é extremamente relevante. Júlio Mafuso, muito obrigado pela presença com a gente. Deputado Gabriel, também obrigado pela disponibilidade de estar conosco aqui no estúdio nessa tarde. O NTSUL desta sexta-feira fica por aqui, desejamos a você um bom fim de semana, segunda-feira, ao meio-dia, tem NTSUL com as informações do Rio Grande do Sul e de Cachoeira do Sul para você em todo o Brasil. Até lá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto